Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje, galerinha, a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga Especial Copa do Mundo Feminina, né gente, 2023 aí, né? Mas antes de mais nada, vai deixando teu like, se inscreve no canal aqui, mano, se você ainda não for inscrito, dá essa força, essa moral pra essa série seguir em frente, né? Porque a gente tá tentando sempre jogar um jogo diferente e a gente tá com a temática Copiation Domination, né? Então gente, é isso, deixa muito like, se inscreve aí, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, lembrando que esse vídeo aqui não vai ter corte, a gente vai jogar direto Então lembrando também, usa o cupomzinho aqui, ó, ROCKSENERGY, o melhor cupomzinho, Rafa Nunes, né, dá 15% de desconto no melhor energético, inclusive que eu tô tomando aqui Mesma coisa, cupomzinho pra nossa cadeira gamer da Daz, aí ó, as headset, mano, tudo é da Daz que eu tô usando aqui O áudio tá bom, é o microfone da Daz, ah, joguei bem, aqui ó, Daz, ó, lindamente, ó Os patrocinadores, né, mano, que dá aquela fortalecida Mas enfim, a gente vai botar então pra tela de Games Play, deixa eu só aqui, rapidão Já estamos aqui, mano, telinha de Game Play, vamos pegar aqui, ó Opa, já escolhi? Não, não, calma lá, calma lá Vamos pegar, ó, obviamente, Brasil, vamos fazer Brasil e Espanha, véi Brasil e Espanha, véi, é os dois times top bagarai E vamos lá, né, vamos que vamos, gente, vamos que vamos Deixa eu só botar aqui a opção de tempo, né 4 minutos, é isso aí, mano, bora Jogar partida E deixa muito like nesse vídeo e me segue no Instagram, né, mano Vamos lá pra partidinha gostosa Copa do Mundo tá rolando, não sei se você tá acompanhando Se tá acompanhando, comenta aí, mano Mas vamos fazer aí, ó, a partida dos sonhos Deixa eu só botar aqui rapidinho É a seleção, bora lá, mano Contra a Espanha, né, mano Tô até com medo estou, mano É, é um cara otimista, eu já Duas grandes seleções Mas, obviamente, Brasil é Brasil, né Olha lá, olha lá, na cara do gol Não, minha filha Assim não Ih, galera, eu tô sentindo Tô sentindo O que eu tô sentindo eu também não sei, mano Mas tô sentindo Caraca Correu É nóis, moleque Já metemos um, gente Olha isso Entrei com o bolo e tudo Calma lá, filha Calma lá Buguei na rede Buguei na rede Vamos lá Chama a torcida Brasil Brasil Você tá maluco Tá aí o replay, Vilani Começou com um toque primoroso Por cima da marcação Olha isso, olha isso Brau no cantinho, mano Meteu no cantinho da goleira Não tem, velho Comenta aí, velho Comenta aí, gente Tá curtindo Calma 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 Posse de bola Muito fraco Muito fraco Tenta não, mano A gente conseguiu Ah, velho Fiz a firula Brau, brau Não consegui, né, mano Desce pro ataque Ganha campo Nossa Tirou de bicicleta Bota a bola no chão Minha filha Calma lá Calma lá Tá de sacanagem Que vai cabecear daí, né, mano Não, muita sacanagem Calma, domina Cara, o meu time Ele não tá conseguindo Olha esse cruzamento, mano Corre Ah, ah, ah Que golaço Onde a coruja dorme, meu filho Olha isso Não Se liguem nisso, mano Que que é isso? Aumentam a diferença no placar Pra dois gols Estão jogando Pra matar o jogo A pressão no campo de ataque E o erro da defesa Na saída de bola Olha isso Nossa senhora Que bonito de se ver, meu filho Sem querer, quer Ó, correu Ixi, ixi Não, já não dá Já não dá Calma, domina Ó, vai correr, vai correr Correu Cruzou Ah, mano Quase Passou ali, ó Na tiarinha A gente tem que cuidar No contra-ataque, né Mas a gente tá Dois a zero Tudo certo Ai Calma, calma lá Calma lá Olha o cruzamento Olha o cruzamento Caralho Eu errei, moleque Ah, era pra ser no cantinho, mano Não conseguiu Não conseguiu Não consegue, né Calma lá, filho Dominou Vai sozinha Vai que é tua Vai que é tua Ah, mano Não deu, né Não consegue Mas foi bonito Foi bonito Tava muito longe Não pegou muito bem Finalização Finalização Muito perigosa Vai que ouviu uns gritos Ah, sé Que isso, mano Ah, minha filha No meio No meio das pernetas Caraca, moleque Não tem nem comparação É, não tem nem comparação, mano Que loucura Pressão alta Que funciona Cada vez mais No futebol Mas enfim, mano Bora Só bora Bola na trave Não, altera o placar Olha aí, ó Olha aí, olha aí, ó Subiu a placa Eu não sei o que eu tentei fazer Ah, já era, mano Já era Primeiro tempo A gente conseguiu Cumprir a nossa Nossa meta, velho Lindamente Vamos ver aqui, ó Quem é que tá Quem é que tá cansado, né Cara, pombal Correu demais Cara, acho que vai ser isso Só uma substituição Tava mais cansada Não consegue, né Ah, velho Não era pra tirar Ó, roubamos Desce com opção Pro passe Olha o gol Nossa Nossa Uma bomba Pra fora Arriscar forte Assim é uma boa Cara, foi muito bonito Mas ela esperou a bola Vim Vralta, ligado É, dá uma calibrada aí Minha fé Calma lá, mano Eu tô Ela segue Avança Com a bola dominada Que isso Ela ia avançar Até dentro do gol É tipo isso Ó, pediu Calma lá Passou Correu lá no ponta Nossa Que defesa Que defesa, hein Substituição Nossa Nossa Muito, muito Caraca Corre, corre, corre Nossa Na gaveta Não, agora se não foi na gaveta É de sacanagem comigo Se não foi na gaveta Toma que é de graça Muito bom Miliculto Olha isso Olha isso Nossa Nossa Cara Já virou massacre 4x0 Vou devolver o 7x1 Moleque E o placar só aumenta Que isso Tá 4x0 Com liberdade Ela tá na ponta Livre Agarra bem Ah Se pegasse, mano Goleadora Vai, vai, vai Bate Ah Desviou, desviou Descantei, hein Escanteio Tá na área Tentou Afastar a bola cruzada Errou Tem perigo Escanteio de novo Vai que é tua Minha filha Ah Na mão da goleira Também não dá, né Caraca Não, não, não Não, não Não foi nada Eita Aí foi falta, hein Caraca Moleque Na moral Não foi falta Na moral Chegamos a marca De 30 Do segundo tempo Como é que é feito Os negócios aqui no Brasil, hein Bola enfiada Olha a chance Ah Defesaça Fantástica Não foi Não consegue, né Pô, mas quase, hein Quase Ih, roubada Roubada de bola Caraca Eu pensei 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 que ia ser Gol, moleque Pensei que ia ser gol Jurava Que ia ser gol Não posso nem mentir Ah, não Não sei Cara, pra mim era gol Que isso, mano Que isso Chega firme Limpo E tira Ela chega Pra fazer Gol É nóis, moleque Que isso Não, já virou 5x0 Já tá ótimo É Brasil Nossa Quebra a bandeirinha Eu ia bater Mas eu falei Vou passar pra ela Aí, ó Cantou Gente, deixa muito like, mano Que isso, velho É uma saque Pra Espanha Vamos pra 6 Vamos pra 6 7 eu não garanto Mais 6 Calma lá, Juiz Calma lá Deixa eu fazer um 6 Ai, tinha que parar Poxa vida Não Dei um pique muito grande Na veia 2 minutos de agréscimo Já era Acabou Acabou Gente, 5x0 Sensacional, mano Galerinha, quem acompanhou Agradeço demais Esse foi então Mais um Rafa Joga Especial Copa do Mundo Deixa o likezão Valeu Falou Bora ver outra playlist Aqui da DT Boto vídeo no canal